E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer um exercício de sequenciamento N barra 2, utilizando a gola de Mood Johnson. Esse N barra 2 é porque são dois centros de trabalho, tá? Aqui a gente tem uma tabela com o número do pedido, o tempo que ele leva para ser processado no centro de trabalho 1, que no caso é a inserção de componentes, e o tempo que ele leva para ser processado no centro de trabalho 2, que no caso é a solda, tá? Então, a gente tem que, primeiro de tudo, fazer o quê? A ordenação. Qual pedido vai ser produzido primeiro? Aqui são quatro caixinhas que simbolizam a ordem de processamento dos pedidos, a ordem que eles serão produzidos, só para a gente dar uma organizada, tá? Então, vamos lá. A premissa que a gente vai usar vai ser sempre essa. Qual o pedido com o menor tempo de processamento? Quando você olha aqui, você vê que o menor processamento é 1,75, 2,6 horas. Se ele estiver no primeiro centro de trabalho, ele vai entrar no começo, na sua linha de produção. Se ele estiver no segundo centro de trabalho, ele vai entrar no fim, tá? Como esse menor tempo, ele está no primeiro centro de trabalho, então, ele vai entrar na primeira posição, ele vai ser jogado para frente. Então, a gente vem colocar aqui. 1,75, tá? Bom, aí a gente já risca aqui, só para não confundir. Depois desse pedido, qual o outro com o menor tempo de processamento? Vai ser 1,74, que ele vai ter, ó, 4,9 horas de processamento. Como esse menor tempo está no segundo centro de trabalho, que no caso é a solda, ele vai entrar no final da nossa linha de produção. 1,7, 4, ó. Tirando esses dois. Qual o outro com o menor tempo de processamento? 1,72. Ele tem 5,9 horas de processamento no centro de trabalho, 2. Como o menor tempo está no segundo centro de trabalho, ele vai entrar no final. Aqui. 1,7, 2. Aí só sobrou para a gente essa posição para o 1,7, 3. A segunda etapa dessa técnica é a montagem da linha do tempo.